Bom dia galera, hoje dia 4, mais uma reflexão aí com a Rainha do Peixe aqui no bairro da estação Cuida Suzy Cuida gente, bom dia, vamos para a reflexão de hoje, bairro dos Vamos lá Ó, a palavra do Senhor diz assim, olha Quando Ele fala para nós que a gente está com muitos problemas Muitas aflições, muitas dificuldades Ele diz assim, ó, ei, tem bom ânimo Cuida, entendeu? E quando Ele diz que tem bom ânimo, Ele diz assim, eu sou o que sou Fora de mim, não há outro Então se Ele diz que é, então pode vir o que vier, meu filho Nós vamos estar com o leão da tribo de Judá Ele diz que limpará de nossos olhos toda lágrima, toda dor, toda aflição Eu quero profetizar na tua vida hoje, na vida do Bairro, na vida de Itapoca, na vida do Brasil O que? Vamos nos levantar, nos pôr de pé Porque lá em Isaías diz assim, ó, levanta-te e respondece Porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti E se a glória de Deus está nascendo sobre a sua vida, acabou as trevas Acabou a tristeza, acabou a agonia, a aflição Então, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa Você vai educar a tua mente, entendeu? Tudo procede da mente Se você pensa em alguma coisa ruim, teu coração vai sentir também Então teu corpo vai definhar Se você começar a pensar em coisas boas, você vai começar a sentir coisas boas no seu coração Então tudo está na nossa mente E a nossa mente, ela tem que estar alimentada com a palavra do Senhor Então eu profetizo sobre a sua vida hoje Levanta-te e respondece, bom dia Bom dia, rainha do Peixuzi, tá foca o Ceará Barra, estação é show, papai